No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo E sim, gurizada, temos atualização sobre Douglas Costa Cara, acordei hoje já com inúmeras informações, muita... Nossa, cara, é as páginas tão fervorosas nos Twitter, né? Cada um com uma informação diferente Vamos trazer a certa aqui pra vocês, vamos trazer o que chegou aqui pra nós, beleza? Antes, lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Lembrando que neste aplicativo vocês conseguem assistir jogos Tanto da Bundesliga como da League One E mais, vocês conseguem acompanhar jogos em tempo real de qualquer campeonato do mundo E ver as tabelas também O link tá na descrição e é de graça, tudo, tudo de graça Tanto pra Android como pra iOS Então, clica e baixa Então, gurizada, o negócio é o seguinte, tá? Como eu falei, tá acontecendo um furdunço aí nas redes sociais por conta do Douglas Costa Então, diversas páginas estão dando barrigada Estão querendo se parecer os privilegiados, os exclusivos Da informação, né? Sobre o Douglas Costa Mas vamos trazer aqui pra vocês o que interessa, né, gurizada? Como eu sempre trago O que é certo, o que é coerente, o que vocês querem esclarecidamente, beleza? Sempre trago aí com fontes quentes Inclusive, já tive conversas com o Marcos Herrmann Como vocês sabem, eu tô tendo contato com ele E o negócio é o seguinte, tá, gurizada? Primeiramente, o Douglas Costa Hoje foi confirmado pelo jurídico do Grêmio O Nestor Hein Que ele vai vir sim por empréstimo, tá, galera? Ele vai vir por empréstimo de um ano Daí o pessoal vai falar Ah, mas aí, mano Ele vai vir por empréstimo Daí ele não vai ficar no Grêmio por mais tempo Calma Lembra que a gente trouxe ontem Que o próprio Marcos Herrmann falou Que o... Tava muita burocracia lá por parte da Juventus Por conta da documentação que não tava sendo liberada e tudo mais E que era algo que não estava nas mãos do vice-presidente do Grêmio Então, essa burocracia toda Foi pelo fato da Juventus não querer liberar aí o jogador Pra rescindir o seu contrato E pra fazer de fato aí o contrato de venda aí do jogador Douglas Costa Porque eles iam perder dinheiro e tudo mais Então, por isso, acharam a melhor forma De fazer o empréstimo do jogador Pra concluir o seu contrato que vai até o ano que vem Então, após a finalização desse empréstimo E desse contrato do jogador Aí sim o Grêmio vai contratar o jogador Tá, mas aí ele só vai vir no ano que vem? Não, calma Calma, ele vai vir por empréstimo Então ele vai jogar Vai vir como empréstimo pra cá, pro Grêmio Vai jogar essa temporada E vai, então, ser contratado de fato Depois de finalizar o seu contrato E o seu empréstimo é pelo Grêmio E o seu contrato lá com a Juventus Tá, Noteg, e aí? Quando é que vai ser Esta... Este anúncio? Então, hoje começou a respingar um monte de informação Ah, vai ser hoje Ah, vai ser amanhã Ah, vai ser hoje Ah, vai ser amanhã Ah, vai ser segunda-feira Então, cara Poderia muito bem ser hoje Tanto que muita gente confirmou que seria hoje Mas o próprio Nestor Hein Jurídico do Grêmio falou O Douglas Costa Não deve ser anunciado hoje Eles estão esperando Anunciar após o Grenal Pra baixar a poeira do Grenal Ter o foco todo na final do gauchão E por isso querem fazer o grande anúncio Após o Grenal Esta é a informação Pode mudar A gente sabe como é que é o futebol Às vezes as pessoas mudam de ideia Às vezes chega o marketing Chega, sabe? E vão mudando, cara Muda Muda a figura Muda o cenário E aí quando vê Pô, sexta-feira Amanhã anuncia o Douglas Costa Ou sábado anuncia o Douglas Costa Mas hoje a informação é essa A ideia é que seja anunciado após o Grenal Após o Grenal Beleza? Curizada A informação é essa Douglas Costa é do Grêmio Documentação veio Já está liberado Liberado, né? Entre aspas, né? Liberado A documentação Porém De empréstimo Para o Grêmio Juventus vai emprestar o jogador Que será anunciado Até domingo Obviamente Ele será inscrito, né? Assinado tudo até domingo Mas o anúncio A apresentação Tudo mais Deve ser na segunda-feira Então é esta a informação Em breve A gente terá mais informações Aqui no canal Então deixa o teu like Se inscreve Ativa a notificação Para não perder nenhum vídeo Fechou? Até o próximo vídeo Curizada Me sigam lá no Instagram Também que eu posto direto Muitas coisas por lá Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Falou E fui